Vamos começar, né, gente? Minha cachorra já tá querendo participar da aula também. Me entendo, é, teto? Vamos lá. Gente, então vamos lá. Cuidado paliativo na terapia intensiva. Eu não tenho como fugir dos conceitos iniciais, né, do que é cuidado paliativo e tal, até a gente falar um pouquinho sobre como é que a gente conduz essas situações dentro do CTI, né? Então, meu nome é Aline Afonso, eu sou médica intensivista titulada pela MIB. Eu fiz cuidado paliativo tanto no Instituto Paliar como no Albert Einstein e sou gerente médica hoje dos CTIs do São Lucas. Bom, então, aqui eu falo um pouco sobre a evolução da saúde e a atuação do médico, né? Então, lá atrás, falando dos primórdios da medicina, o médico soberano no cuidado, e isso permaneceu durante muitos e muitos e muitos anos. Quando surge a terapia intensiva, né, que foi, na verdade, puro desenvolvimento tecnológico, né, com ventilação mecânica, né, bombas infusoras, monitores, a gente tem a tecnologia sendo usada a favor, mas substituindo temporariamente órgãos e sistemas e trazendo o médico cada vez mais para uma figura de destaque, de soberania e numa distância muito grande, uma distância que fica cada vez maior no cuidado. Enquanto a gente olhava lá atrás, né, aquele médico de família que cuidava, conhecia a família toda, né, conhecia todo aquele histórico, tinha todo um envolvimento, esse médico, principalmente dentro das unidades hospitalares, ficando cada vez mais distante dos pacientes. E isso claramente trazendo grandes problemas para a medicina, para os pacientes, judicialização e etc, né. E aí a gente passa a falar um pouco sobre humanização. Então vem, eu falo que a medicina também tem moda, né, então vem umas ondas, e essas ondas permanecem. Então ela começa, a gente começa com uma onda forte falando sobre humanização, cuidado centrado na pessoa, e aparece em filmes tipo o Pat Adams, né, em que a gente não pode mais se referir à pessoa como um leito, né, tem que saber o nome do paciente, existe atualmente até o tal do prontuário pessoal, né, em que você anota lá os principais gostos e valores das pessoas, trazendo esse que mais humanizado, essa aproximação. E vem depois a onda de qualidade, em que a gente começa a comparar, então, a condução dos casos como se fosse um avião, né, coisas do gênero, em que os processos são todos tão bem amarrados, em que a gente tem mais segurança. Por que a gente fala disso, né, porque não adianta eu ter muita tecnologia, eu tratar o paciente com super carinho, mas ao mesmo tempo a gente está oferecendo complicações para os doentes. Então, quando você tem os processos bem amarrados e bem alinhados, você está trazendo também segurança. E depois a gente começa a falar sobre a questão da reabilitação e também de cuidado paliativo. E aí, quando é que a gente começa a falar nisso aqui, né, porque a gente começa a ver que os pacientes agora têm tecnologia, têm um olhar um pouco mais humanizado, têm a qualidade, né, os processos mais organizados, esses pacientes passam a sobreviver, né, dentro de uma internação, às vezes, super prolongada. E, no entanto, o paciente que entra no hospital não é o mesmo que sai. Então, entra um paciente, por vezes, funcional, e aquilo que se transforma ao longo da internação num paciente disfuncional, extremamente dependente, que passa, muitas vezes, a ser um problema social para a própria família. Nessa linha aqui, a gente tanto está falando sobre o paciente receber reabilitação e todos os cuidados para que ele não fique disfuncional durante a internação, como do paciente que, em algum momento, a gente entende que existe uma futilidade terapêutica, que, por mais que a gente esteja oferecendo todos os recursos, ele não sairá mais do hospital com vida. Isso também está falando de sustentabilidade, né, de adequação de recursos. Então, essa onda é uma onda muito atual, junto com a questão da gente começar a cuidar desse paciente fora das paredes do hospital. Então, quando a gente faz um planejamento de cuidados de pacientes numa alta, né, quando a gente se propõe a fazer um acompanhamento ambulatorial pós-alta, a gente está esticando a nossa linha do cuidado para além da parede do hospital. E eu acho que isso é cuidar de pessoas. Quando a gente passa a trabalhar com prevenção, cuida da doença e planeja essa recuperação mesmo fora do hospital, inclusive prevenindo novas internações, isso sim é cuidar de pessoas. Então, é nesse modelo agora, baseado nisso, que a gente está norteando, né, passeando pela medicina. E aí, gente, que eu não estou conseguindo passar o slide, peraí. Só aplicar na tela. Pode. Então, falando de conceito, né, paliar é tornar menos intenso, é atenuar, abrandar, amenizar. E cuidado paliativo, então, significa cuidado centrado no paciente, na família, que otimizam a qualidade de vida antecipando, com planejamento, prevenindo e tratando sofrimento. Cuidado paliativo em todo o contínuo da doença, envolve abordar necessidades físicas, intelectuais, emocionais, sociais, espirituais, e facilitar a autonomia do paciente, acesso à informação e à escolha. A gente tem muitas definições de cuidado paliativo por aí. Eu lembro que a primeira vez que eu escutei falar em cuidado paliativo, a gente falava do cuidado paliativo para aquele paciente que tivesse uma doença incurável, né? Mas a gente hoje, cada vez mais, olha, como todo paciente que tem uma doença crônica, que pode evoluir ao longo do tempo com complicações, né? Com disfunções, todos esses pacientes merecem cuidados paliativos. E aí a grande dama do cuidado paliativo da Cicely Saunders, que eu não podia deixar de comentar, né? Que é uma senhora nascida na Inglaterra em 1918 e ela dedicou a vida dela ao alívio do sofrimento humano. Então, a primeira formação dela foi como assistente social, depois ela passa a atuar como enfermeira, né? Fez faculdade de enfermagem, depois faz faculdade de medicina e ela funda o São Christopher Hospice. Ela falece em 2005 e deixa um legado, né? Em relação a esse cuidado centrado no paciente, cuidado da pessoa mais do que tudo e esse acolhimento e tratamento do sofrimento humano. Ao cuidar de você no final da sua vida, eu quero que você sinta que me importo pelo fato de você ser você, que me importo até o último momento da sua vida e faremos tudo o que estiver a nosso alcance. Não somente para ajudá-la a morrer em paz, mas também para você viver até o dia da sua morte. Eu acho essa fala dela muito, muito bacana. Não tem como não citá-la. Bom, e aí que eu falo um pouco do adoecimento, né? Assim, o que é adoecer, o que é estar doente, o que é estar dentro do hospital, né? Assim, um pouco de como a pessoa se sente diante dessa situação e às vezes quando eu falo uma pessoa também estou falando da família, tá, gente? Então, são os medos e angústias diante da doença, uma perda de identidade, né? A pessoa quando entra dentro de um hospital, ela deixa de ser um monte de coisas, né? Então, quando a gente fala lá no filme do Pat Adams sobre se referir à pessoa pelo nome, na verdade é muito mais do que isso, né? Assim, vou dar o meu exemplo, né? Assim, eu estive internada num outro hospital que não era o São Lucas. Nesse outro hospital eu não era a doutora Aline. E para mim aquilo era esquisitíssimo, porque as pessoas entravam no quarto, sabiam que eu era médico, sabiam que eu me chamava Aline, me tratavam com o maior carinho e respeito, mas eu não era a pessoa que eu sou quando eu estava em cima de uma cama doente. Então, essa perda da identidade, ela é sofrida, ela é dolorosa, né? E é claro que a gente não consegue mudar isso, né, gente? Assim, isso vai acontecer. Pessoa interna no hospital, isso vai acontecer. O que a gente tenta hoje é quebrar o máximo, se aproximar ao máximo, para conhecer um pouco mais da história da pessoa e da pessoa e da sua família, para que isso fique menos gelado, né? Então, tem essa necessidade do resgate de valores, escutar a história pessoal, que isso nos ajuda a tomar muitas decisões. Então, o cuidado paliativo não é apenas um cuidado humanizado, ele exige conhecimento técnico e comunicação eficiente 360 graus. Faz parte também da alocação adequada de recursos, como distribuição de leites por gravidade, uso de antibióticos e etc. Por que eu estou falando isso aqui? Porque, muitas vezes, quando a gente fala de cuidado paliativo, as pessoas têm uma visão muito romantizada. Ah, porque o cuidado paliativo é fazer uma homenagem para a pessoa lá na hora da morte, é botar a pessoa para casar dentro do hospital, é levar a pessoa até a praia, para a pessoa mergulhar no mar, que era o grande desejo da vida dela. E o cuidado paliativo, a gente tem que ser muito mais do que isso, né? Então, além do cuidado humanizado, ele tem que ter um caráter técnico muito grande, porque, olha, a seriedade que é a gente falar que não existe mais alguma forma de recurso para tratar uma pessoa. A gente ter certeza de que a gente fez absolutamente tudo dentro daquilo que era cabível para uma doença, numa tentativa de ainda dar qualidade de vida ou manter uma pessoa viva. E isso exige também comunicação, porque se eu não tenho uma equipe multi que esteja olhando para esse paciente, cada um trazendo a sua experiência e o seu planejamento para a recuperação, isso não funciona. Se eu não tenho toda a equipe conversando muito bem com a família e com o paciente, entendendo o que é valor para eles, o que é possível, a gente também não está fazendo um cuidado adequado. Então, muito bonito quando a gente fala de escolhas, a pessoa fala assim, não, eu não quero determinadas coisas. A escolha ainda é uma escolha técnica, e que a gente compartilha com a família. Então, a gente só pode falar de autonomia se existir conhecimento. Para existir conhecimento, você tem que dividir tudo aquilo que você sabe com a família. E se dentro daquela situação cabe a visão de um especialista, a gente chama um especialista, vamos supor que eu esteja falando de um DPOC, eu vou chamar o pneumologista para escutar a opinião dele, e ninguém vai fechar o tratamento como um todo, planejar todo o cuidado, sem ter a visão do especialista na área. Certo? Então, quem são os pacientes que devem receber cuidados paliativos? Então, os pacientes que têm doenças crônicas avançadas, os pacientes com demência, apesar de ser uma doença crônica, também eu coloco ela separada, porque às vezes a gente vê muitos pacientes que têm demências avançadas sem ter outras comorbidades, os pacientes com câncer, que talvez seja o paciente mais fácil de a gente falar em cuidado paliativo, ou todo paciente que for enquadrado em provável óbito em até um ano. Tem paciente que você olha, você assiste uma fragilidade tal, se você caga esse paciente, não vai sobreviver mais um ano. Então, esse paciente também é um paciente passível, cabível de receber o cuidado paliativo. E quando a gente fala de cuidado paliativo, a gente está falando de proporcionalidade do tratamento de cuidado. Então, é muito interessante esse gráfico, eu uso sempre, toda vez que eu vou falar em cuidado paliativo, para quem quer que seja, eu uso esse gráfico. Então, esse gráfico, o que ele demonstra? Isso aqui é a doença caminhando no tempo. E aí, o que a gente enxerga nesse gráfico? Que enquanto você tem tratamento para a doença, você tem muito tratamento aqui, e esse tratamento vai reduzindo. Enquanto que o cuidado paliativo, ele segue num crescente ao longo do tempo. Então, o cuidado paliativo, ele pode existir desde o início da doença. Nem que no início da doença seja o tratamento de sintomas leves, é muito mais conversa e descoberta a respeito dos valores e de onde a gente vai parar. E depois isso vai ganhando força, né? Ao longo do tratamento, até que chega o momento da morte. Então, aqui na morte, vai ser o auge do tratamento, e quando a gente tem essa continuidade aqui, porque existem os cuidados com o luto. E lembrando que o cuidado com o luto, ele é muito pertencente, claro, à equipe de psicologia, mas cabe a todos nós. quantas vezes eu participei de conversas pós-mortem com a família, de seguir um acompanhamento e bate-papo e mandar uma mensagem, receber mensagens de volta, e às vezes receber até no consultório para conversar, para eu ver como é que ficou aquele núcleo familiar após o evento da morte. Por mais que tenham sido preparados ao longo de, às vezes, meses, anos, em algumas situações, semanas só ou dias, mas essa preocupação que a gente tem em saber como é que ficou aquela família, aquele núcleo familiar depois dessa perda. Então, o cuidado paliativo a gente pode colocá-lo em fases. Então, existe uma fase 1, que é a fase do diagnóstico, que a gente ainda tem muito tratamento para fazer pela doença. A fase 2, em que a gente já tem uma doença mais avançada e, por vezes, o paciente está internado por conta de uma outra intercorrência clínica e o paciente na fase 3, que é aquele paciente já com uma doença muito avançada, já com muita disfunção orgânica, com muita fragilidade, em que a gente enxerga que aqui a gente esteja mais próximo do momento da morte mesmo, já entrando em cuidado de fim de vida. Então, o paciente, muitas vezes, que a gente encontra no hospital é o paciente de fase 2. É o paciente que tem uma doença, tem uma doença avançada, mas que a gente vai tratar a intercorrência infecciosa às vezes que está acontecendo. E quantas vezes a gente não escuta falar dentro do hospital assim, tipo, ah, mas esse paciente, ele tem câncer. Mas esse paciente tem um câncer e tem um câncer com metástase. Será que isso, por si só, é definição de fim de vida? Por vezes, não. Quando você entende que esse paciente, até três dias atrás, antes da internação, tinha uma vida absolutamente normal e funcional e vinha tratando a sua doença, apesar de ter uma doença avançada, vinha tratando a sua doença ainda, esse paciente não está em terminalidade. A gente vai continuar fornecendo tratamento para a doença, a gente vai tratar aquela coisa que agudizou e que foi que provocou a internação. E é claro, se não der certo, se a internação se prolongar, se a gente não estiver conseguindo, por exemplo, retirar devices ou terapias avançadas, aí sim a gente pode falar em final de vida. Mas o fato de ter uma doença grave não significa que está no final da vida. Muitas vezes não está. E aí o cuidado paliativo fica no sentido de tratamento de sintomas. Então, conforme vai passando e a doença vai evoluindo, naturalmente os sintomas vão aparecendo mais. E, gente, é engraçado porque, assim, eu falo para as pessoas só existe doença quando tem sintoma. Então, às vezes, a pessoa tem uma doença mas a pessoa é absolutamente assintomática. Essa pessoa, ela não se diz doente, não se sente doente. Quem é que vai se sentir doente? Quem tem sintoma? Então, um paciente que tem sintoma mal controlado se sente muito mais doente do que, às vezes, uma pessoa que tem uma doença super avançada, mas que tem um sintoma super bem controlado. Então, quando a gente fala de tratamento de sintoma, os principais sintomas são dor, dispineia e náusea, mas lembrar que fadiga, astenia, as feridas, calor, frio, inapetência, angústia, medo, isso tudo junto, que, por vezes, a gente chama de dor total, que é uma dor que vai além da dor física e que é super difícil da gente controlar, é tudo isso, a gente é responsável por cuidar de tudo isso. E, muitas vezes, para o profissional que está ali cuidando, olhar para aquele paciente e falar de forma clara sem ser agressivo, ao mesmo tempo ser claro com a família sobre todas as expectativas criadas, sem enganar ninguém, sem fornecer falsas esperanças, mas, ao mesmo tempo, dar acolhimento. Isso é super difícil. É super difícil. Super, super, super difícil. Mas é esse é o nosso papel, né? E aí, Cicely Saunders fala, o sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. Isso é muito verdade. Vocês vão ver isso ao longo da vida de vocês. E aqui, falando um pouco sobre cuidado paliativo versus cuidados de fim de vida. a gente ainda encontra, é muito fácil desse engano, né? Desse equívoco. A gente ainda fala assim, aquele paciente ali é paciente para cuidado paliativo. Muitos são. A grande questão é a gente determinar se o cuidado paliativo que aquele paciente precisa naquele momento é um cuidado de fim de vida ou é simplesmente um cuidado paliativo de verdade. aquele cuidado completo sobre tudo isso que a gente falou até agora. Então, quem determina o fim do tratamento da doença é o esgotamento de recursos para tratá-lo. Cuidado paliativo não adia e nem acelera o processo de morte. Então, esse é um outro equívoco que acontece. Então, as pessoas acham que é não, é cuidado paliativo ou colocar morfina. Gente, pelo amor de Deus, não é isso. Morfina tem suas indicações e quantas vezes na minha vida eu usei morfina para paciente internado e pós controle de sintoma o paciente ou vai com morfina oral para casa ou até sem morfina fica até a gente ajustar todas as medicações. Então, a gente tem que quebrar um pouco esse preconceito que a gente tem contra a morfina. Isso é um preconceito que não só a equipe médica a equipe médica tem mas a equipe como um todo a equipe multi e a própria família. Então, a gente tem que ter muita certeza, muita clareza e muita segurança quando a gente conversa sobre a necessidade do uso da morfina como um estepe mesmo, como um recurso para controle de sintoma. E a gente vai falar um pouco dos conflitos bioéticos que é uma das coisas que a gente mais encontra e mais discute quando a gente está falando de cuidado paliativo. Então, gente, eutanásia é o ato intencional de proporcionar a alguém uma morte indolor para aliviar o sofrimento causado por uma doença incurável ou dolorosa. Gente, na eutanásia eu provoco a morte, eu pego uma substância e injeto uma substância que vai provocar a morte do paciente. Isso não é permitido por lei, a gente não comete eutanásia no Brasil, certo? E o que que é a orto-eutanásia? É permitir que o paciente morra da própria doença quando essa encontra-se em estado irreversível. Quando eu falo de orto-eutanásia e às vezes essa é uma grande dificuldade dentro do CPI, eu tenho às vezes dentro do CPI o paciente em uso de dispositivos ou de drogas que estão sustentando a vida de forma artificial. Retirar dispositivos não é eutanásia. Eu estou tirando um recurso extra, eu não estou tomando uma medida para provocar a morte. E o que que é a distanásia? É a prática pela qual se prolonga através de meios artificiais e desproporcionais à vida de um enfermo incurável. Então, quem vive um pouco a terapia intensiva que já passou por outros hospitais, por vezes se depara com situações que são verdadeiras distanásias. Paciente que a gente não tem perspectiva de melhora é que a gente sabe que já não tem mais reserva orgânica para tolerar a gravidade de algumas doenças ou de algumas complicações e o paciente é ali sustentado em ventilação mecânica, aminas, dieta enteral, dieta parenteral, que ninguém pensa que dieta é alguma coisa avançada, eu acho que é super. E a mistanásia é a morte inadequada sofrida por falta de assistência, negligência, imperícia ou imprudência, que a gente também pode relacionar aos maus tratos sociais e mistanásia a gente vê de monte. Então, às vezes fingir que trata também a mistanásia, tá? Bom, e aí para falar sobre prognóstico e gravidade. Gente, hoje a gente tem escala para tudo quanto é patologia, então a gente está falando de DPOC, a gente vai ter escala, a gente está falando da cirrose hepática, a gente tem escala, a gente tem escala, a gente tem escala, das demências, a gente tem várias escalas. Então, é muito importante que quando a gente está acompanhando um paciente, a gente qualifique, né, a doença através das escalas. Isso nos ajuda a nortear e ajuda o outro a enxergar. Então, eles acompanham o paciente no consultório e o paciente interno e quando eu me comunico com o médico da emergência, ele fala assim, ó, esse paciente é um paciente com a escala da doença tal, tal. Ele vai saber do que eu estou falando, ele vai saber da gravidade daquela doença quando estiver internando o paciente. Então, essa é uma maneira que a gente tem de equalizar uma informação para que todos entendam. Então, é muito importante que a gente use as escalas. E aí, existe uma coisa que é fundamental, idade não determina prognóstico, o que determina é a funcionalidade. então hoje quando um paciente interno, a gente tem que perguntar como é que era a funcionalidade. Se o paciente ele era independente, se ele deambulava, se ele conseguia pagar as suas contas, se ele assistia televisão, se ele tomava decisões, se ele conseguia comer sozinho, conseguia tomar banho, que grau de ajuda que esse paciente precisa. Isso é fundamental, até porque hoje a gente tem que medir a funcionalidade do paciente quando ele entra e quando ele sai do hospital. Isso passa a ser um novo indicador de internação. Bom, aí eu vou falar um pouco sobre o declínio funcional. Então, eu estou falando de funcionalidade e por vezes a gente assiste pacientes com doenças crônicas e assiste seus declínios. Então, como é que é? Essas curvas são interessantes porque quando a gente pega um paciente com câncer, por exemplo, o paciente fez um diagnóstico de um câncer, um hipernefroma. O paciente estava lá para ele fazer um ultrassom anual de rastreio e aí descobre que tem uma massa renal. Esse doente, ele é absolutamente funcional. Então, ele tem uma altíssima funcionalidade aqui quando ele descobre que ele tem câncer. Ao longo da doença, vai fazendo quimioterapia, radioterapia que seja, cirurgias e etc. Ele mantém a funcionalidade dele. Quando é que vai cair a funcionalidade? Lá perto da morte. Ele despenca na funcionalidade que geralmente tem alguma outra coisa atrelada ou um quadro infeccioso, coisas assim ou eventos vasculares e esse paciente acaba indo a óbito. É uma coisa mais repentina, mais súbita. Quando eu falo de um paciente, por exemplo, que tem um quadro demencial, esse paciente, um quadro neurológico não precisa nem ser uma grande demência. Esse paciente, ele vem no ritmo, está lá em casa, está funcionalmente, mais ou menos, já algum grau de dependência, aí ele vai fazer uma pneumonia. Aí ele interna, ruim, cai pra caramba a funcionalidade dele, a gente trata, ele recupera um pouquinho, mas ele não volta a ser exatamente o que ele era antes. E ele volta pra casa. Aí ele faz um novo quadro infeccioso, aí ele interna, trata, ele decai ainda mais a funcionalidade dele, recupera um pouquinho, vai pra casa, mas não volta a ser o que era antes. E ele vai declinando a funcionalidade de uma forma gradual. Na verdade, ele tem períodos em que ele exacerba, a perda da funcionalidade, e depois ele vai se equilibrando, mas vai sempre decaindo, até que faz uma queda mais brusca lá perto também do momento da morte. Eu mostro aqui a escala do PPS, eu acho interessante vocês conhecerem, porque vocês vão ouvir e falar assim, ah, internou um paciente com PPS de tanto. Então, vocês terem uma ideia assim do que é o PPS. Então, é uma escala que a gente vai olhar da deambulação, que é o principal critério que a gente usa, tá? É passando pela atividade de vida diária, evidências de doença, autocuidado, a ingesta e o nível de consciência. a gente junta isso tudo e pontua. Então, por exemplo, nós somos PPS 100, né? Temos uma deambulação completa, a gente tem atividade de trabalho normal, cognição normal, come, toma banho, faz tudo sozinho, tudo normal. Quando a gente tem um PPS de 90, ele tem uma deambulação completa, tem uma atividade de trabalho normal com alguma evidência de doença. Então, é aquele paciente que pode sentir um pouco, se for uma essência cardíaca, por exemplo, que tem um pouco de falta de ar, que pode não tolerar mais o mesmo período de trabalho que eu tolerava antes, já se sentiu um pouco cansado, e o restante ele vai ser todo normal. Quando é que começa a cair mesmo o PPS? Olha aqui, no 70, eu já tenho um paciente que tem uma deambulação reduzida, já é aquele paciente que é incapaz para o trabalho, já tem uma doença que se manifesta mais, ele precisa, por exemplo, de algum apoio para deambular, ele já não deambula sozinho. E assim, a gente vai recaindo aqui, olha, então, aqui já no PPS de 40, o paciente já está passando a maior parte do tempo acamado. No PPS de 50, o paciente ainda fica sentado dentro de casa, mas é um paciente que já está incapacitado para trabalhar, que já não está mais saindo na rua, que já precisa de uma assistência considerável nos afazeres diários, para comer, para tomar banho, precisa de ajuda, para ir ao banheiro. E aí, lá no PPS de 30, é aquele paciente totalmente acamado. No PPS de 10, já é aquele paciente que não tem nível de consciência, é aquele acamado, absolutamente dependente para tudo, é aquele paciente pré-mortem mesmo, gente, não vou dizer que aqui eu tenho, esteja em momento de morte, em fim de vida, efetivamente, mas é aquele paciente que já não tem vida de interação absolutamente nenhuma, tá? É o caso mais grave, isso aqui só para vocês terem essa ideia. Então, a gente olha sempre daqui da deambulação para cá. Então, aqui mostra o PPS e o prognóstico, conforme cai o PPS, piora o prognóstico. Então, o PPS lá de 10, é o paciente que está mais próximo da morte, é muito evidente isso, né? Bom, olhando um pouco para o mundo, né? Como é que as pessoas estão morrendo no mundo, de que as pessoas morrem no mundo? Então, esses dados aqui são de 2020, tá, gente? Nada tão atual assim, né? Já três anos se passaram, mas acho que nem tanta coisa assim mudou. Então, 56,8 milhões de pessoas no mundo com necessidade de cuidados paliativos, 25,7 milhões de pessoas estão no seu último ano de vida. Quais as principais doenças? Então, 28% neoplasias malignas, HIV, 22%, doenças cérebro-vasculares, 14%, síndromes demenciais já em 12%. Lembrando que com o envelhecimento populacional, neoplasia, demência, doença cérebro-vascular, a tendência ficarem cada vez maiores, né? Mais proporcionalmente, mais volumoso. As pneumopatias, cardiopatias, hepatopatia, nefropatia e 11% outras. E aí, existe alguma lei a respeito de cuidado paliativo? Na verdade, o cuidado paliativo se baseia em princípios éticos, né? Em várias outras questões e não leis, né? A gente não tem uma lei que fala de cuidado paliativo. Mas se a gente for olhar a Declaração Universal de Direitos Humanos, que todo ser humano tem direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal, que ninguém será submetido à tortura, nem tratamento, castigo cruel, desumano, degradante, a gente está falando aí da gente levar em consideração a pessoa e se ele... E se o tratamento que está sendo oferecido é um tratamento válido, né? Se... Se a gente não está exagerando e trazendo mais sofrimento e torturando alguém. Na Constituição Federal de 88, princípio fundamental da dignidade humana. Pelo Estatuto do Idoso, ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o jeito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável, né? Então, aqui, a gente já está falando sobre autonomia, né? Inclusive sobre a possibilidade de testamento vital. Então, é essa lei aqui na verdade é que norteia o testamento vital. Que eu não sei se vocês sabem, mas o testamento vital é uma diretiva antecipada, né? Que a gente pode descrever aquilo que a gente acha que é compatível com os nossos valores no final da vida. E aí tem aqui a publicação, né? E é a diretiva antecipada de vontade, testamento vital o mandato duradouro, testamento vital a própria pessoa escreve um documento, assina e tal, e o mandato duradouro a pessoa, na verdade, dando esses poderes para outra pessoa. Pode fazer um documento e falar assim, olha, meu marido, quando eu não tiver uma capacidade de escolher os meus tratamentos ou que eu tenho uma pessoa para escolher por mim, que é uma pessoa que me conhece, sabe dos meus valores e eu confio nas escolhas que essa pessoa vai fazer. Isso é importante a gente conversar em casa, sabe, gente? Sobre o que a gente quer. Então, comunicação é uma arte e tem que estar presente de forma muito clara, né? No nosso cuidado com os nossos pacientes. falar um pouco de empatia, né? Que a gente está falando de... Para a gente se comunicar, a gente precisa entender um pouco daquilo que o outro sente e quando a gente fala de empatia, a gente fala de um conceito que é a faculdade de compreender emocionalmente um objeto e a gente se colocar no lugar do outro. Gente, existe uma uma questão que é assim, a gente não consegue se colocar exatamente no lugar do outro, né? Eu, por exemplo, eu não sei o que é ser homem, né? Então, vão ter algumas situações que são muito voltadas para a vida de um homem que eu não vou saber exatamente o que é, como é que ele exatamente se sente. Mas, por vezes, a empatia é, na verdade, você validar o sentimento do outro. Para a gente validar o sentimento do outro, a gente tem que escutar. E a gente minimamente tem um olhar de compaixão. Então, apesar de empatia e compaixão não serem a mesma coisa, quando a gente está falando de uma comunicação de notícia difícil, a gente tem que usar essas duas coisas, um pouco de compaixão e a empatia. E, no caso, quando eu falo de empatia, a gente validar o sentimento do outro, a gente escutar o outro. E, por vezes, você vai ter pacientes passando por situações muito parecidas e vivendo de formas completamente diferentes por sua história de vida, pela sua personalidade, por N motivos, né? As pessoas são diferentes. Então, compaixão, um sentimento pedoso e de simpatia para com a tragédia pessoal de outro e acompanhado do desejo de minorá-lo. Acho que isso é o nosso papel sempre, né? Bom, e aí, gente, quando eu estou falando de comunicação, eu estou falando de tratamento, de abordagem de pessoas, né? a gente precisa entender que as pessoas são diferentes. E eu vou ter pessoas que se comunicam super bem, que têm todo um acolhimento, que são empáticas, que são fáceis das outras pessoas se abrirem, tem uma questão de um aconchego que é natural da pessoa e tem aquela outra pessoa que é fria, né? Aquela pessoa que fala que parece que nossa, que não se importa, não é isso? E aí, significa que um tem sentimento e o outro não tem? Não, significa que essas pessoas lidam de formas diferentes com seus próprios sentimentos, né? E como é que a gente faz para treinar um pouco esses sentimentos, né? Para a gente conseguir se colocar um pouco no lugar do outro? Então, é aquilo que eu falei, completamente no lugar do outro, a gente nunca vai conseguir se colocar, mas quando a gente amplia a nossa gama de experiências e começa a viver um pouco ou ver um pouco outras situações, a gente se atenta para coisas que, às vezes, a gente não tinha pensado. Uma forma de a gente passar por isso é a gente lendo livros, assistindo filmes, né? E se permitindo se colocar naquele lugar quando a gente assiste aquelas cenas. Então, aqui eu coloco alguns nomes, né? Sete minutos depois da meia-noite, lado a lado, invasões bárbaras, a culpa das estrelas, mar adentro, como eu era antes de você. Tudo triste, né, gente? Isso aqui tudo é para a gente chorar para caramba. Então, podem preparar os lencinhos, mas vale a pena a gente assisti-los. Ferramentas de comunicação, protocolo SPICE. Então, protocolo SPICE é uma forma que a gente tem de se preparar para dar notícias difíceis. Dar notícia difícil, gente, não é só notícia de óbito. Por vezes, é notícia de doença. Algo deu errado. Tente novamente. Vem a Siri falando aqui. Às vezes, é uma doença. Às vezes, é para a gente falar sobre um tratamento. Às vezes, é para a gente falar sobre uma desospitalização. Todas essas notícias são notícias difíceis. Então, a gente prepara o cenário, né? A gente prepara um lugar, a gente senta, a gente reúne as pessoas, se coloca disposto a escutar. A gente faz planejamento, a gente permite que as pessoas expressem as suas opiniões, né? Então, a gente marca hora, local, prepara o ambiente, recebe a pessoa, pergunta o que a pessoa sabe até aquele momento sobre aquela situação, esclarece, acrescenta aquilo que a pessoa é capaz de escutar. A gente tem que ter essa percepção de até onde a gente consegue ir. Por vezes, não é numa única conversa que a gente consegue falar absolutamente tudo. Às vezes, é mais de uma conversa, às vezes duas, três. E esses dias eu passei por uma situação assim aqui no hospital, assim, de um familiar que eu não conseguia avançar na conversa porque ele ficava preso no exame, porque eu não entendi o exame, eu não entendi o exame. Eu falei, mas o senhor não precisa entender o exame. Quem precisa entender o exame sou eu, é o radiologista, é a equipe da cirurgia, né? Mas o senhor não precisa entender o exame, o senhor precisa entender o que eu estou falando para o senhor. Gente, como foi difícil, ainda está sendo, essa situação ainda não está resolvida. E eu percebi que ele ia ficando nervoso, e quanto mais eu tentava avançar na conversa sobre alguma forma de limitação e tal, ele mais falava do exame, que ele não estava entendendo o exame. Eu falei, bom, ele está em negação, ele tem o tempo dele. A gente usa estratégias e libera, às vezes, algumas palavras, lentamente, faz a pessoa pensar e espera para o dia seguinte e assim vai. Às vezes a gente chama um outro médico, tem algum médico na família que você queira que participe dessa conversa, que talvez vai entender um pouco melhor? A gente procura sempre durante a conversa e perguntando o que a pessoa está encendendo, se a pessoa quer fazer alguma pergunta. E nesse contexto a gente faz também as conferências familiares. Então, no cuidado paliativo existe essa forma de comunicação que é a conferência familiar, que não deixa de ter um pouco do protocolo Spikes, mas nesse aqui participa a equipe multi. E a gente planeja o cuidado, conversa, escuta e anota e a gente deixa isso registrado em prontuário que foi feito. Naquela data, no local, com tais pessoas, participantes e quais foram os temas abordados. E se a gente estiver falando, gente, de alguma forma de limitação de cuidado, entendendo que não vai trazer benefício qualquer coisa mais avançada para aquele paciente, a gente deixa isso registrado em prontuário e compreende que a família pode mudar de ideia. E a família mudando de ideia, a gente vai registrar novamente em prontuário que a família mudou de ideia e a família tem esse direito. bom, eu estou falando um pouco de tomada de decisão que é um termo que a gente usa por vezes quando a gente vai determinar que a gente realmente chegou ao fim de vida, o paciente está em processo ativo de morte e tal. Eu botei essas três palavrinhas aqui que a gente costuma usar nesse momento que é o uso da morfina que eu já citei anteriormente para vocês que a minha preocupação é o preconceito das pessoas acharem que morfina é a droga da morte e que na verdade não é. Como eu já citei por vezes uso morfina o paciente melhora o sintoma e vai inclusive embora para casa mas tem sim aquela morfina que às vezes eu não consigo tirar que o paciente realmente está em sofrimento e está em processo ativo de morte e aquela morfina fica ali. E aí a gente vai aumentando a dose da morfina? Não. A gente deixa a dose da morfina adequada para a dor do paciente. Ah, mas o paciente está usando morfina o paciente não está com dor mas o paciente mostra sinais de desconforto de angústia talvez o paciente precise de um pouco de sedação e não só de morfina lembrar que a morfina tem uma questão de um par efeito que ela pode levar ao rebaixamento do nível de consciência ela pode levar à hipotensão por exemplo é minha intenção levar à hipotensão? não a minha intenção é tratar a dor se a minha intenção é tratar a dor e isso é mais importante para mim porque eu estou entendendo que esse paciente está em processo ativo de morte eu posso aceitar que esse paciente fica um pouco hipotento mas eu não vou buscar isso como fim gente tá e a sedação paliativa é isso que eu falei quando por vezes a gente precisa associar um hormoníde uma coisa assim para gerar mais conforto e o que é o processo ativo de morte é aquele paciente que está realmente em morte você vai ver que a respiração muda que os sinais vitais estão mudando no geral o processo ativo de morte ele dura poucos dias até três dias mais ou menos mas há quem escape das estatísticas porque os pacientes às vezes não sabem direito a matemática então é muito importante quando a gente conversa com a família quando a gente tem uma conversa sobre fim de vida as famílias ficam muito angustiadas procurando prazos a gente tem que deixar muito claro que a gente não acelera que é um processo natural que a gente vai respeitar esse processo e a gente vai focar no conforto nessa hora principalmente quando eu estou falando de paciente dentro da terapia intensiva eu falo para as famílias não mais olharem para o monitor e olharem para o paciente porque a família fica super angustiada olhando o batimento cardíaco pressão querendo ver o quanto que urinou e eu friso muito isso agora mais do que nunca a gente tem que olhar para ele inclusive a equipe vai olhar para ele as nossas tomadas de decisão vão estar baseadas no aspecto de estar sofrendo ou não sem o franzido de alguma cara de desconforto coisas assim então o processo ativo de morte é esse momento final e o que é morrer bem? isso é muito filosófico né gente se perguntar hoje aqui para vocês mas e aí como é que vocês querem morrer o que é morrer bem? todo mundo vai falar que morrer bem é a quero dormir como um passarinho e aí quem é que vai morrer como um passarinho? pouquíssimas pessoas morrem como um passarinho até porque a pessoa já está ali morrendo como um passarinho a gente atropela leva para o hospital entuba então morrer como um passarinho é privilégio de poucos e lembrar que por vezes pode ser um privilégio para o paciente pode ser um transtorno para a família porque não é fácil o óbito em casa quando não se tem preparo para isso né e que esse valor é muito individual então tem pessoas que tem uma personalidade de quero viver a qualquer custo se eu estiver só piscando o olho vou dar ordens piscando o olho quero ficar vivo e tem pessoas que falam que não que existe uma determinada qualidade de vida em que ela compreende que aquilo ali não é adequado e que viveu o suficiente de forma confortável e que não quer passar por determinadas coisas se tiver uma doença incurável intratável avançada em que não faça sentido usar qualquer forma de substituição né de órgãos e sistemas então a gente tem que ter muito cuidado para a gente não levar o nosso valor para o outro o valor é da pessoa é do paciente está na biografia dele naquilo que ele vai dividir com vocês ou que a família vai contar para vocês do que foi a vida dele a gente tem o hábito de achar que aquilo que a gente quer para a gente é o melhor e que o outro vai querer a mesma coisa e a gente tem que fazer um esforço sobre-humano para a gente não fazer isso que a gente vai estar sendo injusto com certeza a gente não vai estar tratando de forma adequada bom e morrer no CTI por vezes quando a gente fala de morrer no CTI as pessoas acham que morrer no CTI é um horror que é a pior coisa do mundo não vou dizer que é bom mas eu acho que tem decisões que são muito maiores do que isso são muito mais profundas então às vezes a gente tem dentro do paciente dentro do paciente dentro do CTI um paciente que interna naquela fase 2 então exemplo um paciente que tem um câncer de pulmão que estava vivendo muito bem faz uma pneumonia interna o paciente vai internar no CTI e eu vou começar um esquema antibiótico para ele e vou tratá-lo se ele responder bem a terapêutica ele vai de alta e se ele não responder bem e se esse paciente faz uma infecção outra infecção e outra infecção e eu não consigo tirar esse paciente da mina e aí esse paciente já tinha um tumor que ele era super limitrofe e aí eu acho que ele não vai mais conseguir sair de ventilação mecânica esse paciente já estava dentro do CTI e tinha indicação de estar lá dentro pode ser que ele morra dentro do CTI dependendo daquilo que for combinado com a família ou do estado que o paciente está pode ser que ele morra dentro do CTI o que a gente pode fazer para minorar esse sofrimento da família permitir que a família fique junto que a família coloque música que a família se despeça dentro do CTI que tenha mais liberdade de horário que possa acompanhar aquela internação de perto fazer seus ritos de despedida são formas que a gente tem de fazer isso é o ideal? não é gostaria eu que todos tivessem condição de ir para o quarto mas por vezes pela própria doença forma como interna não é possível pela tentativa de tratamento pacientes que tem queda abrupta de funcionalidade por exemplo a gente faz um AVC agudo vai para o CTI super grave e aí aquele paciente não melhora e a gente está vendo que não tem perspectiva de melhorar e começa só a complicação em cima de complicação pode ser que esse paciente vá morrer dentro do CTI e que dentro do CTI a gente em algum momento vai determinar que existe alguma forma de limitação porque a gente já entendeu que ali passou a ter futilidade terapêutica às vezes alguns pacientes em fase 3 que a família não foi avisada não foi conversado ao longo da doença dela dessa pessoa essa pessoa não pôde fazer suas escolhas e a escolha fica lá para o momento final ver se o paciente vai internar no CTI e às vezes o paciente que tem uma perda funcional por internação prolongada que são aqueles pacientes que a gente chama de pacientes cronicamente críticos então o paciente cronicamente crítico é aquele que sobreviveu ao primeiro insulto que foi a causa da internação mas ele não atingiu um patamar de adequada estabilidade necessita de suporte prolongado do CTI às vezes esse paciente aqui em algum momento ele até consegue uma alta para o quarto e volta para o CTI ou ele fica frágil de tal forma que ele consegue sair do hospital e ir para uma instituição de reabilitação de transição de cuidado vai ficar numa internação intermediária durante um tempo longo tentando reabilitar e tal então esse paciente é o paciente cronicamente crítico e a gente hoje em dia tem eles aos montes e a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso para esse paciente ver realmente quem é desses pacientes que tem capacidade de recuperação e quem não tem e aí eu coloco aqui alguns casos clínicos que gente eu vou falar assim rápido para não ficar estipando muito tempo de aula mas que é muito interessante porque faz a gente pensar então esse caso que aconteceu há muitos anos atrás eu era rotina do CTI era uma paciente feminina de 92 anos essa paciente internou no final de semana eu cheguei para passar visita na segunda-feira e tinha um relato de ser uma paciente com câncer de pulmão que era hipertensa que tinha sido atendida na emergência com quadro de diarreia uma diarreia muito importante e ela evoluiu para insuficiência respiratória e foi entubada na emergência e subiu e aí eu fui passar visita na segunda-feira eu sempre chegava e falava assim quais são os pacientes novos eu começava sempre olhando os pacientes novos quem são os pacientes que agravaram de madrugada e aí aquela paciente ali ah não 92 anos câncer de pulmão foi entubada eu sei lá porque cargas d'água no meu ritmo eu falei assim não peraí que eu vou ver essa paciente aqui peguei e fui olhar e quando eu fui lendo a história eu falei peraí eu li a tomografia tinha um nódulo pulmonar vagabundo assim eu falei não gente peraí aí fui lá ver a gasometria a doente tinha sido entubada por uma acidose metabólica provavelmente por conta da diarreia e a paciente não tinha câncer de pulmão quando eu vejo a história que a paciente morava sozinha que ela pediu auxílio para o motorista vizinho para levar ela para o hospital gente ela era absolutamente funcional e aí então eu acabo colocando essa paciente em diálise essa paciente fica mais dois dias entubada é retirada do tubo e quando ela sai do tubo ela me pede uma cervejinha essa paciente foi embora para casa morreu meses depois mas foi uma história que causou muito alvoroço porque quando ela pediu a cervejinha a gente ficou na época o Kniebel era meu chefe e eu era rotina do CT eu falei doutor Marcos vamos dar cerveja para ela e a gente discutiu e a gente resolveu dar um golinho de cerveja para ela entendendo que aquilo ali era um valor era importante para ela porque foi a primeira coisa que ela pediu quando saiu do tubo então aqui é aquela prova de que a idade não é uma limitação tá gente nesse outro caso clínico aqui foi um paciente que tinha era meu de consultório e ele falava para mim que ele não queria ser entubado ele tinha escondilite antilosante ele era um DPOC gravíssimo e na minha cabeça na minha ingenuidade na época eu pensei assim não claro que eu não vou permitir que entubem ele era médico o professor eu falei não vou deixar alguém entubar o doutor e tal e aí esse paciente faz um AVC no AVC ele faz um déficit de deglutição no déficit de deglutição ele não conseguia mobilizar a secreção em via aérea não conseguia deglutir nem a saliva e aí eu entubo ele então para fazer uma traqueostomia mas essa decisão foi super difícil foi assim eu aos prantos a família aos prantos e eu falei para ele me deixa tentar porque não é a condição que a gente imaginou quando a gente conversou sobre ser entubado ele viveu traqueostomizado ainda durante alguns meses até que ele faz uma infecção respiratória e acabou falecendo mas foi uma situação super difícil para mim foi nesse terceiro caso eu fui chamada para ver se o paciente era um paciente jovem que eu fui chamada para ver que as pessoas na verdade queriam que eu conduzisse o cuidado paliativo de fim de vida mas era um paciente de 35 anos que tinha um câncer de mama triplo negativo metastático tinha um diagnóstico a um ano estava ali vencendo o prazo de validade que deram de 6 meses a um ano a sobrevida dela tinha feito cirurgia quimioterapia radioterapia mas ela já tinha acometimento pulmonar tinha linfangite carcinomatosa e essa paciente na verdade faz um quadro de espiné que foi associada associada à quimioterapia tinha que fazer um volume de soro na época muito grande por conta do quimioterápico e de certa forma ela não tolerou aquilo porque tinha uma discreta disfunção cardíaca ali pela própria quimioterapia também e ela acabou fazendo um derrame pleural super importante drenei o derrame pleural a gente foi conduzindo ali enxugando ela ao longo da internação a paciente foi embora para casa sobreviveu mais uns 6 meses pelo menos com indas e vindas para o hospital acabou fazendo uma metástase para o sistema nervoso central mas ainda tinha coisas para a gente fazer naquele contexto e quando a gente está falando de uma jovem de 35 no caso ali ela já tinha 36 para 37 eu acho que tem uma filha pequenininha gente qualquer dia a mais que uma criança conviveu com uma mãe é importante super importante eu tive a oportunidade de ir até a casa de tomar café da manhã de tirar foto com a família com essa filha super 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 válido nunca vou esquecer desse caso também esse caso aqui não era paciente minha também foi paciente do hospital essa paciente era uma paciente de 94 anos que interna porque vinha já progressivamente se alimentando menos e menos funcional em domicílio tinha uma uma demência já bastante avançada e a família fica sempre muito angustiada com essa situação do paciente não comer levou e aí num primeiro momento indicaram gastrostomia para ela quando eu olhei para o caso todo eu falei assim gente isso aqui é o final de vida ela não está conseguindo comer porque ela está morrendo e a gente conseguiu conduzir o cuidado paliativo dentro do hospital foi muito bonito muito bonita a despedida da família foi muito bacana então lembrar sempre de olhar bastante todo o período anterior entender se aquela perda foi abrupta ou se ou se aquilo realmente já é o desenrolar da própria doença a gente não vai conseguir frear com nada que não tinha gastrostomia que salvar peraí que minha cachorra comeu um negócio na árvore de natal não dá nada bom é isso gente assim fico aqui à disposição para conversar com vocês sobre aquilo que vocês quiserem podem me procurar aqui meu telefone de consultório esse meu telefone pessoal vocês podem me ligar para aquilo que vocês quiserem aqui está o meu e-mail e estou aqui para tirar dúvida caso alguém queira conversar sobre alguma coisa estou aqui à disposição de vocês bom então a gente encerra por aqui um feliz natal para vocês tudo de bom tá bom qualquer coisa me procurem tá bom tá bom tchau tchau